Olá pessoal, eu fiz mais algumas comprinhas aqui pra casa e é claro, como sempre, eu trouxe aqui pra vocês também poderem conferir. E eu vou começar com esse copo aqui. Pra quem não me acompanha no blog, esse copo eu tinha colocado no meu estiliste, numa das compras que eu queria fazer até o final do ano aqui pra casa. E eu acabei encontrando ele sem querer, eu tava saindo no mercado, tinha uma lojinha, acabei achando. Achei ele muito fofo, eu paguei R$39,90 nele e ele é legal que ele meio que veda a água. Só tem que tomar cuidado que aqui tem um buraco de canudo e o canudo não sai, só sai se você abrir a tampa. E ele é bem legal, porque eu não tenho o costume de tomar água, tipo, ah, eu tô com sede, vou lá pegar a água. Não, mas se o copo estiver aqui sempre cheio de no ladinho, eu tomo que nem vejo. Então isso tá me ajudando, tá me facilitando muito a tomar água aqui enquanto eu tô aqui trabalhando no escritório. Então eu adorei, super indico isso aqui pra vocês. Outra comprinha que eu fiz, todas as outras comprinhas, eu fiz na Casa China, que é uma casa de R$199 daqui de Curitiba. Na verdade, assim, não é mais R$199, porque R$199 ultimamente não tem sido nem bala, né? Mas ela continua sendo coisas bem baratinhas, assim, e coisas que você vê em outras lojas que são super caras, ali sempre você encontra coisa mais barata. E eu comprei esse cofre aqui, olha que graça esse cofre. Eu achei ele muito fofo, eu sou apaixonada por cofre, e esse é muito legal, porque além de ajudar a poupar, eu vou poder decorar o meu escritório, ou seja lá qual parte que eu... Eu acho que eu vou colocar aqui no escritório. Eu achei ele muito fofo, muito fofo mesmo. E lá tinha outras cores, tinha azul, vermelho, amarelo, enfim, tinha várias cores. E o mais legal desse cofre é que ele não precisa quebrar, né? Se tem uma tampinha aqui, você só abre aqui e você tira as suas noelas. Ele é um charme, né gente? Eu achei ele muito fofo. Outra coisa é que eu tava louca atrás, mas nunca tinha coragem de comprar, sei lá, porque não tenho o costume de fazer, então eu não queria pagar muito caro. São forminhas e cupcake. Eu comprei esse daqui, vem 12, 12? 12 forminhas e eu paguei R$11,90. Aquelas forminhas de silicone, sabe? Aí vem 3 na roxa, 3 na laranja, 3 na verde, 3 na vermelha. E é legal porque eu andei olhando e tem vários tipos de receita que você pode fazer, não precisa ser necessariamente cupcake. E eu achei bem legal, bem bonita e bem barata também, né? R$11,90. Achei que valeu bem em conta, então aproveitei e comprei. Outra coisa que eu tava precisando, eu comprei essa espátula aqui. Aqui em casa eu procuro comprar tudo assim, sabe? Tipo inox, as conchas, as colheres, as coisas e eu tava precisando dessa aqui de silicone que eu só tenho de madeira e de madeira não é legal ter, né? Eu paguei R$6,90. Achei muito barato, é difícil de encontrar assim baratinho, né? Normalmente você paga, sei lá, o quê? Uns 20 e pouco, 30 e pouco. Achei bem barato. Outra coisa foi esta forma. Olha que legal essa forma, achei bem legal. Eu paguei R$29,90. Ela é de silicone e o mais legal é que você já vai fazendo as fatias separadas, seja de torta, de bolo. Ficou bem legal. A hora que você desenformar, você já vai ter as fatias certinhas. Eu achei bem legal essa ideia. Eu gostei muito do Mãe não vai fazer bolo agora. Comprei dois copos desse daqui. Paguei R$14,90. São aqueles copos de tomar café? Eu comprei um no rosa e um no preto. Deixa eu tirar aqui o que eu fiz aí, né? Os dois fomos R$14,90. Eu achei bem legal, porque ele é de porcelana, então você pode colocar teu café. E aqui na tampa, ela tem uma abertura que você pode tomar direto da tampa. Então você lacra ele bem aqui assim, fecha, coloca seu café. Café com leite, chá, seja lá o que você quiser tomar. Estilo do... Aqueles copos do Starbucks, assim. E eu achei bem legal, fazia tempo que eu tava de olho num copo assim, só que eu não tinha achado nesse valor. E quando eu vi esse valor, eu falei, não, vou ter que levar. Aí levei dois, que normalmente dá o valor de um, assim, que eu vejo por aí. Então eu achei que, nossa, super valeu. E a última comprinha é uma comprinha que eu acho que todo mundo deve ter em casa. Vocês vão dar risada à minha cara, dizer que eu sou retardada, mas é uma minha lanterna. Esses tempos atrás, eu tava toda hora acabando a luz aqui em casa, e o tempo todo você tem que ficar lá se tropeçando em tudo, procurando teu celular pra iluminar, procurando uma lanterna. E eu não achava nada. E essa daqui é legal porque ela é um chaveiro, você pode deixar na sua chave, na sua bolsa, enfim. E ela carrega sozinha. Você vira aqui a manivela, você vira, e você tem uma lanterna eterna na sua vida. O que é muito legal, porque às vezes você sai, você sempre tá precisando de um balbo, você fica lá com o celular. O celular gasta energia, e o celular a gente fica poupando, né? O tempo todo. Mas é isso, gente, acabou. Hoje foi bem rapidinho. Não quero ficar fazendo vídeo longos pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado das cumprinhas. Me digam aí nos comentários. Não deixem de dar aquele gostei pra mim. Um grande beijo. Ah, e se inscreve se não é inscrito ainda. Tchau.